Savi Mania, a nova campanha da rede Saviago de supermercados. Murilo Saviago deu detalhes da campanha. O Savi Mania é uma campanha completamente reestruturada de todas as campanhas que a gente já fez na história da empresa. É uma campanha, como você bem disse, de compre, ganhe e acumule e colecione os itens. São seis facas da coleção da marca SIG, são facas profissionais de culinária. Também nós temos três opcionais, que é a tesoura, o amolador e também o bloco magnético que condiciona todos esses itens. É uma campanha exclusiva para cliente Savi Ganhe, porque a gente foca em melhorar cada vez mais o nosso relacionamento com os clientes pertencentes ao Clube de Vantar Savi Ganhe. Lembrando que é 100% gratuito para participar e traz N benefícios, por exemplo, nessa campanha. Também nós temos os produtos aceleradores, que são negociações específicas com os fornecedores participantes, para que estimule e agilize no acúmulo desses selos, para que o cliente chegue mais rápido no benefício e faça a sua troca. Lembrando que esses selos dão descontos nos valores de mercado das facas, podendo chegar a 98,8% do valor da unidade. Então é uma campanha que a gente decidiu mudar o formato para alcançar quanto mais clientes possíveis e para que eles cheguem ao prêmio de forma individual, ou seja, que todos podem se beneficiar com aquilo que a gente desenhou, que é uma campanha bem maior. É uma campanha que começa dia 27, do 10 de 22, vai até 15 de 2, do 23, que a compra gera selo. E depois nós temos mais duas semanas para que quem tiver os selos estocados possa fazer a troca nos produtos. Murilo, essa moeda solidária, eu já fiquei sabendo que tem uma aposta batida com o Fernando Alonso, em que Matão tem que triplicar isso daí. Como é que está funcionando isso daí? Você acredita nessa aposta aí? Eu acredito, e aí então vou assumir aqui, que se a cidade triplicou, se ele fez a cidade triplicar, nós vamos doar mais 10 cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade, na pessoa dele, representando todo o grupo, e que aí ele possa levar no fundo e multiplicar esse bem aí. Está assumido o compromisso aí, Fernando? Vamos ver. Agora, e se não chegar no 10? Depois você fala para ele gravar alguma coisa aqui. Se não chegar no 10, então, o grupo, o Julinho já deu o aval aqui, vai comprar, o grupo vai comprar, e aí a gente faz a doação. Eu acho que só tem a cidade a ganhar com isso, fico arrepiado. Obrigado, viu, Julinho? E a gente vai estar em dezembro agora, lá na Loja 24, fazendo a entrega, e vocês são os nossos convidados de honra. Rodolfo Saveñago, gerente de operações da Rede Saveñago de Supermercados, explicou sobre a responsabilidade social da campanha. O Saveñago sempre tem o curso social. Toda campanha de prêmios, a gente tem um objetivo de ajudar as pessoas que mais precisam. Então, nós temos um objetivo aqui nessa campanha, na distribuição de selos, no final, é juntar 100 toneladas de alimento. Que essa 100 toneladas de alimento, ela vai ser distribuída para os fundos sociais de cada cidade onde tem o Saveñago, levando esses alimentos às pessoas que sofrem ou têm dificuldade, e não pode estar indo no Saveñago comprando ou por algum problema, e esse fundo social chega com essa cesta, ajudando essas pessoas. E também, o cliente que quiser ajudar, o Saveñago disponibilizou uma cesta, num valor diferenciado, chama Cesta Básica Mania, que ele compra essa cesta, ele doa para o Saveñago, a levar para o fundo social, ou ele mesmo pode comprar essa cesta e doar para quem ele quiser. Não tem como a gente falar de Saveñago sem falar de Matão. Lá atrás, quando começou toda a história do Saveñago, o senhor hoje imaginava que iria se tornar essa potência no estado de São Paulo, sempre crescendo, cada vez mais e mais lojas se espalhando por todo o estado, e também agora com essa linha de atacarejo, também com os funcionários sempre crescendo a grade de funcionários. O senhor imaginava que iria se tornar essa potência hoje? Não, até quando eu morei em Matão, morei em Matão em 64 até 69, eu não imaginava que eu ia ser supermercadista. Aí quando iniciamos no ramo de supermercado em 76, o objetivo do meu pai era ter uma loja de supermercado para a família trabalhar todos juntos. Essa é a ideia dele. E hoje aqui nós estamos apresentando para todos vocês, uma empresa com 58 lojas hoje, mais de 12 mil funcionários, com expectativa até 2026, da gente ter 71 lojas da empresa Saveñago e mais 17 da bandeira Paulistão Atacadista. E vamos passar aí de 15 mil e 500 funcionários. Sarracine, conta para a gente, para todo o interior paulista, para o Grupo Centro Paulista de Comunicação, sobre essa expansão do Saveñago. Bom dia. Bom dia. A gente está anunciando aqui, está dentro do nosso planejamento, nós já fizemos também no lançamento da nossa campanha de aniversário, essa divulgação, a gente tem um plano bastante grande de investimento e de expansão para os próximos três anos. Praticamente o que nós fizemos em 46 anos, nós vamos fazer nos próximos três anos, vamos dobrar de tamanho nos próximos três anos, entrando no novo canal, que é o canal de Atacarejos, nós vamos começar a primeira loja na cidade de Rio Claro, depois a segunda Araraquara, depois estamos vindo para as outras cidades, então nos próximos três anos nós vamos ter 17 lojas de Atacarejos e 13 novas lojas de supermercado. Savemania, a nova campanha do Saveñago, que começa nesta quinta-feira, dia 27. Compre, junte os selos de descontos e colecione facas profissionais por preços imbatíveis, descontos de até 98% nos produtos da SIG. Cadastre-se no Savegane e participe!